Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro do Viver Cultura Ecológica e hoje eu queria compartilhar com vocês essa maravilha aqui que é a cerejeira europeia e uma maravilha, produzindo. Então, após dois anos, olha essa maravilha, já com formação de frutos, ó, vocês podem perceber, já tem a formação de frutos da cerejeira europeia, tá? Então, claro que isso, o clima ajudou bastante, né? Precisa de muitas horas de frio, uma boa adubação e aqui ela foi cultivada numa terra esterilizada, né? Uma terra vegetal esterilizada em um vaso de 100 litros, nós até temos esse vaso de 100 litros aqui no Viver. E é um vaso da linha Hércules, um vaso que já existe há muitos anos, com acabamento de polietileno. E nós também temos uma terra aqui, um substrato incrível, até para o desenvolvimento radicular da planta. E ela virou essa maravilha, um espetáculo, coisa de cinema, olha só, carregada de flores. Ela não só produz um fruto incrível, mas também parece uma cerejeira japonesa, né? Um espetáculo, tá linda. Então, é isso aí, pessoal. Queria só compartilhar com vocês os resultados de um bom plantio, né? Bom cuidado com a planta e vou mostrar para vocês também uma maravilha que está produzindo ovores aqui no viveiro. Estão carregados são os mandinhos, ó, tudo ensacado, né? E aqui eu tenho também um mirtilo de 12 anos, carregado de mirtilos, produzindo também um vaso grande. Olha só, um espetáculo, milhares de frutinhos carregados, chegada em cachos, olha só. Também isso se deve à adubação e o clima, né? Propício para o desenvolvimento da planta, tá certo? Então, tá, essa aqui é uma florida. Isso aqui também produz até em clima quente, tá? Então, é isso aí. Isso aí que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Resultados de plantios em vasos, tá? E aproveito também para mostrar para vocês, pêssego facinho, pêssego gigante, também. Só que isso aqui está sendo cultivado em um solo, tá? Mas é só para compartilhar com vocês os resultados aí quando a gente se dedica com uma plantinha, né? Dá toda aquela dedicação, todo aquele cuidado e nós temos esse espetáculo da natureza aí. Então, tá, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o plantio, a adubação da cerejeira, é só entrar em contato comigo aqui pelo canal, tá? Ou pelo Mercado Livre mesmo. Aproveitem que nós temos algumas unidades da cerejeira europeia. Depois, só a partir do ano que vem, tá? Então, é isso aí, pessoal. Falou, abraço. E aí